que legal cara muito bom galera olha como é que tá aqui a pessoa chota encapada cara deu ruim aí hoje não vai ter que trabalhar com quem olha lá quem vai botar pra trampar a bicicleta ruiva né fazer o que né vou mostrar pra vocês aí o probleminha básico que deu aqui isso vai dar pra mostrar a minha escura fica se eu for o flecha ajuda o disco tudo riscado é galera acabou a pastilha aí aí infelizmente eu tive que terminar as entregas com ela no dia que não dá tempo de buscar bis e acabei riscando o disco aí né e agora vamos embora trabalhar é muito bom meter marcha cabiscate ruiva que legal é muito bom é bom não é né que eu queria parar com ela de fazer os trampos né e para piorar a roda de trás tá fazendo barulho o rolamento é novo mas tá com folga já o cubo dela entendeu e aí como não tem como trocar que a liga leve é a única forma que vai dar para fazer é trocando a roda eu falei eu não vou trocar roda agora não é mais porque ela tá apertada aí né em plena quarentena ainda bagulho tá louco então estamos economizando aí deus ajude aí para que dê certo a gente terminar as entregas pelo menos hoje aí do jeito que ela tá que segunda-feira hoje é domingo aqui na gravação segunda-feira eu vou trocar a partir do disco da pcx porque que eu não troquei ainda é cara que onde eu moro a cidade é pequena e pcx por aqui poucas pessoas tem entendeu é bastante aqui é cg 160 tal bis algumas tem mas pcx aqui é raro então se tem pouco vai poucas fazer manutenção opa vai poucas fazer manutenção no na oficina então os cara não vai ficar comprando peça para deixar de estoque lá e no fim ninguém lá comprar entendeu vai ser só dinheiro jogado fora guardado aí agora que eu tenho que eu tô vai dar manutenção direta mais que eu uso para trabalhar né eu gasta bem mais rápido as peças que os caras já deveria ter né ainda avisei bem antes a oficina de confiança que eu vou lá direto já encomendo as peças de pcx aí porque eu vou trampar com um agora a resumindo os cara não reservou acabou as pastilhas e as lona de trás também a lona de trás também acabou na verdade tá acabando né mas já dá para perceber porque começa a grudar o freio né quando você freia aí a lona não volta fica segurando agarrando o cubo e o pneu tá em meia vida já também então pessoal tem que fazer o corre dos bagulho aí mas como não tem o que eu tenho que fazer tem que comprar antecipado né que é o que eu não fiz pela internet esperar chegar e levar na oficina para trocar fazer o que né é quem mais quer falar a sobre o valor das peças mano que caro que é a peça original da pcx a pastilha eu tava ligando na ronda na mila moto da cidade mais próximo aqui jundiaí pô as pastilha do freio dianteiro mano 155 ponto você tá louco e a lona traseira 122 pontos eu vou comprar os dois já tá quase 300 pontos você é louco não é muito caro e não durou tanta coisa assim mas vamos por partes aí eu fui pesquisar no mercado livre acabei achando lá a lona paralela e a pastilha mas foi difícil de achar viu porque a maioria lá só vende até a modelo 2018 até no mercado livre é difícil achar as peças para 2019 aí eu só encontrei um lá que pegou e falou às vezes até serve entendeu mas se não tá na especificação do produto lá o a maioria dos vendedores não vai arriscar falar que serve para depois ter complicação aí né de ter que trocar acabar recebendo de volta e tal entendeu tem que dar o estorno aí e agora eu paguei foi 50 conto na pastilha e na lona junto estourei no do norte vamos ver o que vai dar se vai durar se não vai entendeu enquanto a original é mano na minha mão entendeu não sei nada de vocês que tem pcx que tá assistindo aí quem tiver comenta para nós aí com quanto tempo independente do ano da pcx quanto quilômetro durou a partir original mano a minha pastilha ea lona traseira durou 10 mil km mano a pcx agora ela tá com 10 e 700 peguei que ela com 2 600 10 700 acabou não durou nada comparando com a lona original da bis que eu comprei essa daqui tava com a lona original ainda da bicicleta ó durou 50 mil a pastilha mano da bis é louco durou pra caramba e para pcx durar só 10 aí o que que eu tava pensando o que pode ter acontecido é pode ter gastado mais rápido devido a ela não ter freio ao motor que é quando se dá essa reduzida assim ó você volta uma marcha o motor dá uma segurada na velocidade entendeu a pcx não não tem marcha nem nada câmbio cvt você para de acelerar ela é como se simplesmente você jogasse a moto em neutro e ela vai embalando vai embora entendeu então é complicado acaba tendo que usar um pouco mais aí né exigir um pouco mais dos freios frear mais bruscamente mais forte e mais vezes né segurar mais tempo aí o manete então isso acaba dando desgaste mais rápido aí do freio só que eu não imaginei que fosse ser tão rápido assim né cê é louco gastou rápido demais vamos ver o paralelo se vai durar isso ou um pouco menos né cê é louco se gastar pelo menos opa 5 mil quilômetros aí se durar não compensa não pô 5 mil quilômetros eu faço um pouco mais de um mês aí vai durar nada entendeu é embaçado então galera é esse vídeo aí é mais para dizer o que aconteceu aí entendeu toda experiência que eu for ter com a moto aí enquanto as peças original aproveitando duração preços e tal eu vou passar para vocês aí entendeu e acompanhando é comente aí o que vocês acharam do vídeo sobre a idéia é falem aí o que vocês acham a respeito a experiência de vocês aí no nos comentários também entendeu e é isso aí galera espero que tenham gostado desse vídeo aí estamos metendo macho aqui né começar os trampos tomara que dê tudo certo aí fiquem com deus se cuidem aí passem álcool em gel na mão aí e tamo junto que legal cara muito bom e aí 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 e aí